Música Não deixe de assistir essa semana no programa 27 e 527 da Gude Pernambuco. No nosso programa Gude Pernambuco, nós vamos estar mostrando a cobertura do evento de inauguração da loja da Alarm Center em Caruaru. Venha conosco! Música 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 que ele precisa. Então nós temos um portfólio muito amplo, atendendo desde uma câmera mais home office como uma câmera para atender o mercado corporativo. Essa é a nossa linguagem. Então a gente traz diversos modelos que podem atender diversos padrões e a necessidade do nosso cliente. E falando nisso, como é que está o Nordeste nessa sua área? O Nordeste, para mim, é um campo muito grande. É muita oportunidade de negócio. Ele vem crescendo cada vez mais. Nós estamos aí com uma força tarefa muito grande. Temos executivos atendendo diretamente a distribuidora. Distribuidores como a Lamy Center, que está se posicionando, está ficando cada vez muito melhor do que a gente pode atender longe, porque a nossa fábrica fica em Florianópolis. Eu não teria como atender um cliente tão bem se não fosse a Lamy Center. Então o Nordeste abre essas frentes de trabalho. Ele nos dá essa condição. Além do que, é muito receptivo, né? Então essa região para nós é fantástica. É hoje a menina dos nossos olhos. E qual é a perspectiva para esse ano da Itaú Vaz, não só para o Nordeste, mas como para o Brasil inteiro? De crescimento, você fala? A gente vem crescendo em vários outros segmentos. Então cada segmento da Intelbras tem o seu crescimento segmentado. Hoje a gente só não atua no campo de segurança eletrônica. Eu falo por segurança eletrônica. Mas hoje nós temos solar, nós temos controle de acesso, nós temos energia, nós temos a parte de redes e nós temos a parte de comunicação, que são os telefones, PABX. Somando todo esse crescimento no Brasil, a gente quer alcançar mais de 25%. E eu desejo a vocês, a Intelbras, a você, Cristiane Garcia, toda a sorte do mundo desse ano de 2020 e que essa parceria da Lamy Center cada vez mais cresça entre vocês. Com certeza. É uma parceria que só é sucesso. Muito obrigado pela sua entrevista. Agora, na terceira loja da Lamy Center, aqui em Caruaru, temos que conversar com o diretor financeiro administrativo, Maurício Figueiredo. Mais um empreendedor que sempre gosta de investir nas populações, nos locais, nos municípios. E essa sua pujança de você fazer mais essa abertura dessa empresa aqui da Lamy Center Caruaru? Vou dizer pra você, é coragem de mamãe onça, viu? Mas é isso, assim, inauguramos uma loja na Imbribeira em setembro. Aí um funcionário aqui, que era da antiga loja que tinha aqui, a gente contratou e ele ficou no meu juízo. E morrendo e remoendo. Aquele moído todo dia. Enfim, eu comprei a ideia dele e hoje estamos inaugurando a nossa terceira loja aqui na capital do forró. Quatro meses, cinco meses depois, a gente abriu mais uma loja. Foi um trabalho intenso, não é fácil, é sistema que tem que colocar, é reforma, é dinheiro, é investimento. O Brasil está andando na contramão, mas a gente tem que apostar, alguém tem que apostar que isso vai dar certo e que a coisa vai engrenar. Eu tenho essa fé, eu acho que o nosso Brasil está no caminho certo e vamos continuar investindo. E 2020 promete que a Lamy Center vai ter um crescimento fantástico. Estamos projetando aí 40% de crescimento. É um crescimento arrojado, mas com essa aquisição aqui em Caruaru, Caruaru é uma cidade que eu considero grande, que agrega várias cidades vizinhas. Eu acho que é um mercado bom, um mercado pujante, pujento. Eu acho que a gente tem condições de atingir a nossa meta aí dos 40% esse ano. E assim, não se surpreenda se não aparecer mais uma filial por aí. Ah é? E já pode dizer? Não, não, não sei. Assim, se tudo der certo, se tudo funcionar direitinho, pode ser. Depende, lógico, do nosso principal parceiro, que é a Intel Braz. E ele é que abre a janela de oportunidade e a gente compra a ideia e vai matar o leão, né? Vamos ver se de repente surge mais um leão para a gente matar esse ano aí. Será que vai ser no sertão? Vamos deixar essa pergunta no ar, não sei. É apenas um estudo, mas estamos namorando. Desejo a você, mais uma vez, toda a sorte do mundo que você merece. Obrigado. Para esse ano 2020 para o Largo e Senta. E sempre estaremos juntos, onde você estiver. Beleza. Conte com sua parceria. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto